Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu te apresento a meditação guiada para manifestar dinheiro inesperado. Para começar, procure um lugar silencioso onde você possa sentar-se ou deitar-se confortavelmente. Comece agora a prestar atenção à sua respiração. Respire profundamente, sentindo o ar entrar pelos pulmões. E logo em seguida, solte o ar lentamente. A cada vez que respira, você relaxa mais e mais. Respire novamente, profundamente, prestando atenção. E logo em seguida, solte o ar e sinta como o seu corpo vai se entregando. Nada te incomoda neste momento. Nada te atrapalha. A cada respiração, permita que o seu corpo e a sua mente se alinhem com as frequências mais altas do amor, do universo, de Deus. E quanto mais alinhado você estiver, mais fácil será receber o que você deseja manifestar. Respire novamente, profundamente, prestando atenção. E logo em seguida, solte e sinta como o seu corpo vai se entregando. Agora eu peço que você use o dedo da sua mão direita e pressione o ponto do chamado terceiro olho, uma região um pouco acima entre as suas sobrancelhas. Pronto, agora você pode baixar a sua mão. E apreciar o relaxamento que se amplifica em seu corpo. Comece a permitir que a sua mente, o seu corpo, seu espírito, estejam inteiramente presentes neste momento agora. Enquanto você entra nas dimensões de manifestação mais poderosas. Imagine agora, que do ponto onde você pressionou no terceiro olho, uma luz brilhante começa a aparecer. Veja a luz branca puçando nesta região. Esta luz começa a abrir um portal de prosperidade que conecta você a Deus. Continue focando na região do terceiro olho, enquanto imagina a luz branca brilhar. Sinta a luz aumentando mais e mais. E tomando conta de tudo ao seu redor. Deus está se conectando a você cada vez mais forte. A prosperidade começa a entrar em sua vida. Veja a luz branca dominando tudo ao seu redor. É uma sensação agradável e relaxante. Visualize agora, que você está envolto nesta luz branca. Tudo é branco ao seu redor. E você olha para o alto, para o céu. Você admira este céu azul. Tudo é paz e tudo é tranquilidade. Veja que do céu azul começam a cair notas de dinheiro. Veja as notas das mais variadas cores. Dos mais variados valores. As cédulas de dinheiro estão caindo do céu em sua direção. Há dinheiro em toda parte. Há uma abundância de dinheiro lá fora. Está bem à sua frente, ao seu redor. Quando você olha para a esquerda, você vê dinheiro. Notas de R$ 50,00. Você olha para a direita. E você vê muito dinheiro. Várias notas de R$ 100,00. Você olha ao seu redor. Você olha ao chão. Você olha o céu. E você vê dinheiro em todos os lugares. Tudo isso te pertence. Existe uma abundância lá fora. Existe muito mais dinheiro do que esse que você pode visualizar. Enquanto você continua a visualizar esta abundância de dinheiro, a abundância de riqueza que está apenas caindo do céu e está em toda parte ao seu redor, você se sente bem. Você se sente vivo, você se sente cheio de entusiasmo para tomar posse. Todos estes sentimentos estão te conectando com as vibrações de riqueza e abundância. Continue a visualizar todo o dinheiro vindo ao seu redor. Em todos os lugares, há notas de vários valores. Comece a pegar o dinheiro com as mãos, sinta a textura das cédulas, sinta o cheiro, sinta como é bom ter dinheiro. Faça isso enquanto escuta estas palavras que vão selar a sua conexão definitiva com este portal de prosperidade que conecta você a Deus. Eu sou riqueza. Eu sou abundância. Há prosperidade ao meu redor. Eu atraio abundância. Eu atraio riqueza. Eu atraio dinheiro. O dinheiro está sempre vindo em minha direção. Eu sou um imã de dinheiro. Eu estou aberto para receber uma quantidade ilimitada de dinheiro vindo em minha direção. A minha mente está aberta. O meu corpo está aberto para receber. O meu espírito está aberto para receber prosperidade. O dinheiro vem sempre sem esforço. O dinheiro vem no meu caminho. O dinheiro gruda em mim. Eu sinto como eu sou uma pessoa de sorte. Eu sou uma pessoa especial. Eu sinto a riqueza e a abundância. Quem eu sou me faz atrair mais prosperidade. Quando eu ganho dinheiro abundante, ninguém perde. Todos são abençoados com dinheiro. Afinal, há abundância para todos. Deus tem dinheiro ilimitado para fornecer para qualquer pessoa. Eu estou em alinhamento com esta frequência de riqueza de agora em diante. Neste momento, você começa a voltar. voltar ao seu fluxo normal de pensamentos. Vá respirando profundamente e se dando conta do seu corpo. Você começa a se dar conta do lugar em que você está deitado ou sentado neste momento. Tudo vai voltando ao normal. Você toma consciência da sua vida física, mas com a sensação de que o dinheiro está chegando de fontes esperadas e inesperadas. Abra os seus olhos e dê um sorriso. Sinta como é bom ter dinheiro abundante. Tudo é seu por direito e sempre que você quiser voltar a este lugar, basta ouvir esta meditação novamente e abrir o portal da prosperidade que Deus tem preparado para a sua vida. Se você quiser ter acesso a muitas outras técnicas de meditação, de conexão com Deus e de manifestação de dinheiro ou de qualquer outro desejo, você precisa conhecer o meu curso da lei da atração, o método alfa. Saiba mais detalhes Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. Saiba mais detalhes Saiba mais detalhes Paramiraja Obrigado.